Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que taxa de manutenção devida pelo antigo dono não pode ser exigida do comprador de imóvel em loteamento. O colegiado estabeleceu que a cobrança de taxa de manutenção de loteamento prevista em contrato padrão registrado pode ser imposta ao comprador somente a partir da data da aquisição do imóvel, não lhe cabendo arcar com débitos do proprietário anterior. Com esse entendimento, foi negado o pedido de uma associação de proprietários para que os compradores de imóveis no loteamento tivessem que pagar os valores referentes às taxas de manutenção anteriores à compra. A associação alegou ao STJ que as obrigações impostas pelos loteadores no contrato padrão regularmente registrados vinculam os adquirentes, transformando o pagamento da taxa de manutenção e limpeza em obrigação que acompanha o bem que originou o débito. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que a jurisprudência do STJ considera que a taxa de manutenção cobrada por associação de moradores tem natureza pessoal, não se equiparando a despesas condominiais. Vilas Boas Cueva destacou que a legislação sobre o tema não determina que o adquirente responderá pelos débitos do antigo proprietário, mas tão somente que sucederá o transmitente em suas obrigações, isto é, na obrigação de pagar a taxa de manutenção. Para o ministro, o fato de o contrato padrão ter sido levado a registro, permitindo que fosse consultado por qualquer interessado, além de ter sido reproduzido em parte na matrícula do imóvel, apenas indica que os compradores foram cientificados de que estariam aderindo a obrigação de pagar uma taxa de manutenção, e não de que responderiam por débitos de antigos proprietários.